Chapeuzinho, eu quero que você vá até a casa da sua vovó E leve uma cesta cheia de bolinhos e biscoitos para ela Ela está doente e por isso eu quero que você vá visitá-la Sim, mamãe, sim, mamãe, eu irei Mas tome cuidado e não converse com estranhos no caminho Sim, mamãe, eu prometo, não vou falar com estranhos, tá? Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovózinha Ela mora longe, o caminho é deserto Onde vai, Chapeuzinho? Vou à casa da vovó levar uma cesta de doces Muito bem, boa menina Por que não leva flores também? Boa ideia, seu moço Eu vou colher umas flores e levar para a vovó Enquanto Chapeuzinho colhia as flores O lobo correu para chegar primeiro à casa da vovó Vou chegar primeiro à casa da vovó E vou devorar as duas de uma só vez Bateu a porta e imitando a voz de Chapeuzinho vermelho pediu para entrar Vovó, sou eu, Chapeuzinho vermelho Oh, minha netinha, pode entrar, a porta está aberta Assim que entrou, deu um pulo e devorou a vovó inteirinha Depois colocou o óculos A touca se cobriu esperando o Chapeuzinho chegar Quando o Chapeuzinho chegou O lobo pediu para ela chegar mais perto E ela disse Vovó, que orelhas grandes você tem É para te ouvir melhor E que olhos enormes, vovó É para te ver melhor, minha netinha E que nariz comprido É para te cheirar, minha linda E essa boca, vovózinha Que grande É para te devorar Então o lobo pulou da cama E correu para pegar a Chapeuzinho Ai, socorro, socorro O lobo quer me devorar Socorro, socorro Calma, garotinha Eu estou aqui e vou salvar você Seu lobo, eu vou lhe pegar Oh, não, não Oh, não O lobo tentou fugir Mas o caçador capturou o animal Ele abriu a barriga do lobo E de lá de dentro saiu a vovó vivinha Oh, minha netinha Que alegria poder te ver Eu pensei que ia ficar para sempre na barriga daquele lobo Obrigada, seu caçador O lobo mau acordou com uma barriga pesada Pois o caçador havia enchido ela de pedrinhas Ele foi até o riacho beber água Caiu e nunca mais foi visto por aquelas bandas E aí E aí E aí Obrigado.